Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que horas foi o que aconteceu aqui, a chuva? Eu cheguei na hora aqui, por que eu estava contando? Que horas? Aconteceu em 10 minutos, todo esse pedaval que destruiu os telhados, os prédios, as barracas, os comércios Então agora é um prejuízo muito grande para as pessoas que vivem do dia a dia das suas vendas Para recuperar isso aí vai custar um bocado de dias para que eles se recomponham todos esses prejuízos que eles tiveram Na hora da chuva você estava onde? Eu estava descendo aqui da rotação Aí você ouviu a chuva? Não, porque isso aí foi tipo um vento rápido, foi pouca chuva, foi mais vento E aí teve pânico aqui, o pessoal correu? Pessoas correndo para dentro de casa e eu morro lá embaixo ali no prédio né, porque os fios estão estourando com fogo Então foi o momento que, quando tinha algum carro na rua? Não, no momento não passava nenhum carro Não passava nenhum carro Aí veio em direção ao porto que bateu com a velocidade do vento Da onde veio? Da drogaria ali Da drogaria ali né? Da drogaria ali no chão O vento forte levou pro... Chegou a quebrar o porto? É o telhado que bateu no porto Chegou a quebrar o porto Chegou a quebrar o porto Mais ou menos o quê? Chegou a quebrar uns 300 metros Pra parar de chegar do lado E aí bate E aí